oi gente sejam todos muito bem-vindos por favor se inscrever no canal do Iron Master porque tá muito prestes a chegar 600 mil inscritos ok link original do conteúdo original deixe-se também na descrição ok seja livre para ir lá e assistir você mesmo e tirar suas próprias conclusão e imaginar que no cartucho jogo tem não é mais major as messe essa é a história de bem bem-vindo no jogo então seu nome é link acima outro save melhor não interferir ok quer ter o quarto dia no jogo é algo normal mas então de repente mudou de fazer é o pós-final oi 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 mas eu irei te contar eu não entendo por que eu não entendo por que ele estava sorrindo naquele momento eu nunca vou entender ele era louco eu estava com medo de ser se vai ser um é o louco não eu espero sem ar eu percebo que agora nesse jogo eu permaneço você pode tentar contar o que viu não vão acreditar suas postagens consigo editar agora não tem como escapar tome cuidado jogar esse jogo porque tô aqui e te mato de novo não é mais faja mas que essa história de bem não vira ninguém não não bebe não bebe mas eu não bebe não é um papai do céu Deus me livre desse desejo maldito nunca joguei esse jogo ok talvez por isso é que eu não entendo muito bem essa parte de ser afogado depois de novo de novo de novo de novo e você ser afogado eu já vi acho que filmes animações onde você entra Olá tá aqui tá bem aqui até o link já falou dele onde você entra em uma realidade só que depois você transformar blá 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 mas é o que eu prefiro manter distância